Atenção, Jeff. Vamos preparar o caminhão, hein? Ah, oi, Ariel. O Jack Crafton quer falar com você. É pra encontrar com ele na entrada do sítio do pai dele amanhã, às cinco e meia. E o que é que vai acontecer às cinco e meia? Se quiser saber, Bill tá por lá. E se eu não for? Todo mundo vai saber que é medro. Depois o Jack apanha você aqui. Prefere assim? Ô, rei, vamos logo com isso aí, rapaz, vai atrasar. Não, peraí, peraí, peraí. Por que ele te mandou aqui? Eu vim porque quis. Ei, ei, onde você está? Vamos lá, rapaz. Conhece ela?